Aí, Capitão América, volta aqui, você tá ficando maluco, cara. O senhor Tony Stark tá certo. Capitão América faz... O que que foi? Viúva negra, para aí, viúva negra. Ai, desculpa, viúva. A gente usa Avengers, garoto. A gente usa Avengers, tem que respeitar mais. Ah, meu amor, eu também sou Avenger, pô. Eu entrei pros vingadores agora. Você é um novato e já tá querendo fazer gracinha? Vê se aprende, garoto. Desculpa, viúva, eu não sabia que você era tão casca grossa, cara. Nossa senhora, olha o Capitão América aprendendo a dirigir. Aí, velho, ó, de qual foi? Ai, 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 ai. Aí, chamou, chamou, chamou o SUS, chamou o SUS. Aí, o tio Ben me ensinou a dirigir muito melhor do que você, seu fracassado. Toma aí, ó. Errou, passou só na minha... Você bateu na minha mulher, irmão? Você bateu na minha... Ô, Capitão América, eu queria que você soubesse que seu super poder é uma bosta, cara. Só tem aquele escudo que nem tá aí e tu fica socando os outros com força. Grande bosta. Posso falar uma coisa? Ah. Tia May não falou isso. O quê? Galera, parece que na brincadeira de hoje o Homem-Aranha vai acabar espionando esses dois doidos, que é o Capitão América e a Viúva Negra, que não tão nem um pouco fiéis ao filme, né, galera? No filme eles são todos sérios e aqui no canal Brick Games a gente gasta demais. Então, mano, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final pra gente ver o que que vai rolar. Eu fiquei sabendo que vai rolar um super beijão aí e eu tô ansioso pra descobrir como que essa parada vai rolar entre o Capitão América e a Viúva Negra. Vambora! Olha, quer saber? Eu vou embora mesmo, Capitão América? Porque aqui não dá mais pra eu viver, não. Vocês são muito chatos. E a Suíte vai embora. Era isso que eu queria. Ah, eu só tava tronando eles. Na verdade, agora eu vou espionar eles. Vou seguir eles até a praia, que é o lugar onde eles vão lá no pier. E daí, agora vai ser incrível a nossa aventura, pessoal, porque eu fiquei sabendo que a gente vão se beijar. Será que eles tão... Opa, não pode... Tem que espionar ele. Que estranho, um carro andando na calçada. Que estranho mesmo, a gente podia ir pra uma selva, o que você acha? Uma selva? Acho que seria bom a gente ir na ponte de Chile. Tava de descontrariar. Vamos. Caramba. Você viu que o Homem-Aranha é trouxa? Otário, o cara acho que é um Avenger, só porque usa uma roupinha. colada no corpo. Ah, eu não gostei dele. Ele se acha, ele é novato aqui, tá querendo empoderar. Dá licença, hein? Galera, é mentira. Claro que não, o Homem-Aranha nem se acha, coitado. Tá, quer saber, eu vou seguir esses fracassados. Eles devem... Oxi, ela falou que queria ir pra floresta. O que será que ela queria fazer? Ai, ai. Caramba. Olha, ele tá querendo ir pro pier. Opa. Amor, estamos na floresta aqui, vai ser igualmente... Eu adorei. Uh, eles estão na floresta, pessoal. Ali no... Ali na... Ué, eles saíram dali. Saíram, saíram da árvore. Meu, meu, meu. Eu não gosto do meu barulho do meu passarinho. Amor, peraí, parece que tem alguém atrás da gente. Peraí, deixa eu olhar pra trás. Não, espera. É esse cara, é vilão, vilão, amor. Vilão, 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 vilão. Deixa eu ver, pega ele. Toma, Thanos. É o Thanos. Eles me confundiram. Pronto, é o Thanos. Isso, vamos. Volta pro foco. Galera. Toma. Coitado do homem, vou ter que chamar a ambulância. Eles me confundiram, mas graças a Deus que eles já me viram. Eu tô espionando eles aqui com o meu super disfarce secreto. Aí, caramba. Eu tô disfarçado aqui na multidão, pessoal. Ninguém consegue me perceber. Amor, vamos... A gente pode ir na Big Tower. O que você acha? Caramba, eu adorei essa ideia. Mega romântico. A gente podia ficar lá, né? Capitão América, eu tô apelando todo mundo. Calma aí. Deixa eu... Espionais aqui. Ih, deve ter caído. Uau. A Vilvaninha tá sozinha. O que será que ela vai falar? Cadê, amor? Ai. O Capitão América tá maluco. Eu acho melhor... Deixa eu ver. Vem aqui, desce, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Não fode de mim, amor. Ah, eu tô indo. Eu tô indo. Galera, parece que o Capitão América tá completamente maluco. Ele pegou o carro e saiu correndo com o carro e deixou a Vilva Negra sozinha. Agora, bora continuar com a nossa espionagem na Vilva Negra pra ver o que ela vai falar e o que ela vai fazer. Será que ela vai ir atrás do seu homem? Ela tá correndo atrás dele, pessoal. Ela tá correndo atrás dele. Droga, droga. Deixei meu Mini Cooper pra trás. Pra onde será que esse Capitão América da Deep Web vai, mano? Nem é permitido andar no pia. Será que não vai chegar nenhum policial pra... Ih, ela... Ih, tá atrapalando. Ai, amor. Pera, pera. Eu quero que você desce aqui. É, a gente vai ficar aqui, tá? Calma aí. Vem cá. Ih, ela quer que ele saia do carro, Galera. Não, eu vou me camuflar aqui nessa parede pra ele não me ver. Não! Amor, oxi. Não, eu vou entrar, amor. Era um multiverso. Era um intruso. Me esconder, vou me esconder pra ele não me ver. Tá, mas olha, esquece essa loucura toda. Esquece, esquece essa loucura, tá? Vamos aproveitar o nosso dia. Amor, vem aqui. Eu quero comer um cachorro quente. Galera, o Homero é um mestre muito fácil. Eu quero comer um cachorro quente. Uau. É que padre esse meu cachorro quente. Oi, já caiu de novo. Caramba, pessoal. Deve ter contratado você. Pessoa em fibra. Ah, tá bem, tá linda. Aqui, amor. Aqui, ó. Te amei, aqui, amor. Te amei. Te amei. Caramba, amor. Que romântico esse lugar, né? Nossa, é o tio Ben. Ele vai bater no tio Ben. Não, amor. Não, vem cá. Deixa ele. Vamos aproveitar o nosso dia. Eu tô com muita saudade. Será que eles vão se beijar agora? Me dá um beijinho. Será que ele vai se declarar pra ela? Será que ele vai se declarar pra ela? Amor, eu posso me declarar pra você? Caramba. Parece que eles estão ouvindo meus pensamentos. Amor, tipo assim, ó. Você... O teu apelido... Eu vou ficar mais perto aqui pra poder ver. Aqui. Achei que tá melhor. Amor, viúva negra é uma aranha. E eu quero beijar a sua aranha. Caramba. Ai, eu amei. Tom, você merece eu ter um muro com força. Me dá um beijinho aqui, meu amor. Pessoal, a aranha sou eu. Ela nem tem uma aranha. Ih, será que eles vão se beijar com a animation? Será que eles vão se beijar com a animation? Caramba. Uou, olha ali. Olha o linguão. Ela não tá encaixando no beijo dele ali. Uou, galera. Ela entrou dentro dele. Ah! Meu Deus. Olha ali, sabe o que eles estão se beijando bem? Estão se beijando o pescocinho? Caramba. Aí, para que você é bobeira aí, vingadores. Vocês estão achando que você quer palhaçada, rapaz? Que isso? Você de novo, garoto. Vê se cresce. Dá licença. Ô, Vanegrino. A verdade é que eu te amo, Vanegrino. Eu não queria te perder. Olha aqui. Eu vou te falar uma verdade, viu? A gente percebeu que você tava assondando a gente. E a gente fez essa loucura toda pra você largar de ser besta. Caramba, Vanegrino. Você é gênero. Você deixou tudo muito mais interessante agora. Vanegrino. E eu fiz isso de propósito pra você aprender que as coisas não são do seu jeito, garoto e maturo. Não, não. Eu deixei de seguir as outras pessoas, sabia? Não, cara, você nem tá aqui, Capitão América. É que ele tá aqui no meu radinho e dá pra ouvir a voz dele. Ah, tá. Vanegrino, olha só. É porque eu tenho um crush em você desde a época da escola. E você é uma viúva negra, que é uma aranha, né? E eu sou o Homem-Aranha, então acho que a gente daria um belo de um casal junto. E ver você beijando o Capitão América me deixou muito pra baixo. Caramba, isso foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Olha aqui, eu sou uma pessoa muito séria. E pra não te humilhar, eu vou sair andando, tá? Nossa senhora. Galera, coitado do Homem-Aranha. Me deu muita pena dele, porque ele amava a viúva negra. A viúva negra simplesmente cagou na cabeça do Homem-Aranha, pessoal. Bom, pelo menos, isso que eu disse que cagou na cabeça foi só uma frase de efeito, né? Eu não fiz um vídeo disso. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, vão deixando seu joinha, se inscreve no canal. E tamo junto, bora ver aí o finalzinho dessa história. Ai, meu amor, você viu? Aquele garoto, ele tava seguindo a gente, mas eu tinha descobrido desde o começo. E eu fiz ficar toda uma loucura mesmo. Sorte, sorte que ele não me encontrou depois disso. Porque ele é apaixonado por você, é uma ova, ok? Quem é apaixonado por você, sou eu, amor. Eu te amo. O quê? Não, mas você não sabe. Eu sou uma viúva negra e eu sou viúva! Aaaaaah!